Bom dia meninas, boa quinta-feira, hoje 12 de setembro. Dona Zilda Brechó completando seis anos e nós estamos aqui novamente para trazer para vocês um festival de vestido, peças maravilhosas, lindas, peças bárbaras para vocês nessa quinta-feira. Lembrando também pessoal que hoje à tarde estaremos lá na casa do produtor rural aguardando por vocês com peças maravilhosas. Além disso, a partir de amanhã inicia a semana a farroupilha e o Dona Zilda Brechó juntamente com o Brick na estação estará expondo no Parque Centenário. Convido todos vocês a darem aquela voltinha lá no Parque Centenário e darem uma chegadinha na área do artesanato também. Pessoal, hoje então 15 reais para vocês à noite. Vamos fazer um corujão com sorteios de até 20 reais no frete, na ajuda do frete para vocês. Vai ter pix imediato na hora também, como teve o ano passado, né? Sorteio de carteiras, necessaire, bolsas, muitas coisas lindas. E agora, quem adquire vestidos no vídeo de hoje, amanhã é o sorteio. Comprar hoje, sorteio amanhã, né? Para dar tempo para todo mundo. Gente, vão ser quatro sorteios, tá? Ó, este colarzinho aqui. Opa! Caiu, caiu, caiu. Ó, o parzinho de brincos. Imagina se ganhar tudo, né? O anel em acrílico verde, ó, tudo conjuntinho. E um cinto verde, meninas. Então, assim, ó, tudo verde. Verde é a esperança, né? Então, tudo verde, tá? Então, quatro brindes para quem adquirir produtos do vídeo de hoje, no dia 12, o Festival de Vestidos. À tarde, vai ter outro vídeo, lá direto da Casa do Produtor. Como toda quinta e toda terça tem, né? Só não sei estipular o horário para vocês correto. Também com brindes que vão ser sorteados para vocês, tá? Todo mundo vai ganhar um docinho no dia de hoje. Quem comprar nos vídeos do dia de hoje está ganhando um docinho também, né? Para adoçar a vida, né? Junto conosco. Porque como é um aniversário, nada melhor do que a gente adoçar, né? A nossa vida. Então, todo mundo que adquirir nos vídeos de hoje algum produto também está ganhando um docinho para comemorar depois, posteriormente, o nosso aniversário aí na casa de vocês. Como vocês já sabem, nós ficamos situados em Montenegro, Rio Grande do Sul. Enviamos por Correios e Transportadora. Lembrando que amanhã tem envios, tá? Então, quem quiser, ainda dá tempo que amanhã não temos envios. Hoje não vai ter envios, somente amanhã. Tá? O que mais? Vou mostrar para vocês a peça, né? Das medidas e apresentar um código. A partir desse código, vocês nos solicitem lá no ATS 51992-4254-50. Lembrando que as reservas são 24 horas. E para concorrer também, meninas, aos brindes é nesse período. Por isso que eu deixo, né? Um espaço. Vou fazer o sorteio amanhã pela manhã para dar o espaço de pagamento, depósito. Qualquer coisa que alguém tiver alguma divergência, precisar de um prazo maior, chama no ATS que a gente conversa, tá? Então, vamos lá começar vestidos. Vamos começar com o vestido... Opa! Pegou o pé na arara aqui. Liberando. Olha esse vestido longo aqui, listrado. Olha só, eu também é torta, né? A câmera também é torta hoje. Vestido longo, listrado. Olha só, laranja. Tons de laranja. Ele tem uma fenda na parte da frente. Olha aqui, como vocês podem ver, né? Ele é em viscose. Esse vestido aqui, ele veste um pé, tá? 86 de busto, 139 de comprimento, 15 reais, 187. Vou fazer um vídeo bem rapidinho, vou pedir para vocês já dar aquele like aqui no vídeo, clicar aquele like, compartilhar também o vídeo, né? Para ajudar quanto mais nós crescermos, né? Mais vocês ganham. Olhem esse vestido vermelho, meninas, que lindo. O bolsinho aqui, ó, na parte da frente. Parte de trás dele com detalhe heliose, tem uma gotinha. Ele é listradinho em viscolaicra vermelho com branco. Essa peça tem busto de 106 a 120 centímetros. 96 centímetros de comprimento. 15 reais, 155. Vamos para o outro. Olha que lindo esse aqui, uma pegadinha mais retrô. Olha que estampinha, ó. Uma estampinha mais retrozinha, né? Esse vestido tem busto de 90... Busto 92 centímetros, comprimento 92 centímetros. 15 reais, código 204, ó. Entrando ligaçãozinha ali, mas a gente vai interromper as ligações, né? Estamos gravando. Olha esse plus size lindo aqui, meninas. Olha que lindo esse plus size. Estampa maravilhosa, olha só. Fundo azul com estampa em folhas em verde. Detalhe em aplicação em renda de guipir na parte da frente. Esse vestido tem busto 140, comprimento 102 centímetros. 15 reais, 138. Vou fazer mais aceleradinho para dar tempo de fazer tudo, né? Olha o longo chegando. Olha o vestido longo em viscolaicra, meninas. Longo em viscolaicra. Olha que estampa bonita. Estampa bem rosa, né? Já chegando a primavera aqui para nós. Ele contém bojo. Busto de 90 a 100 centímetros. 141 centímetros de comprimento. 15 reais, 168. Se precisar de alguma medida extra, alguma coisa, não solicite lá no lápis, tá? Que a gente faz para vocês. Olha esse vestido aqui, gente. É um vestido mais midi, olha só, pretinho. Aquele pretinho, olha só, abrocadinho, ó. Ele tem a manguinha, ó, bufantezinha também, em tulezinho, ó. Também com bolinhas, zíper de fechamento na parte de trás. Tem 100 centímetros de busto, 112 centímetros de comprimento. 15 reais. 1,89. Olha outro longo, outro longo e malha fria, olha só. Longo, malha fria, é uma frente única, estampa, animal print. Aqui tem a tua etiqueta. Vou tirar a etiqueta dele. Essa peça aqui tem. Busto, vamos lá. Busto de 92 a 104 centímetros, 134 centímetros de comprimento. 15 reais, 139. Estão gostando das peças? Comentem aqui. Olha esse, olha longo, gente. Olhem esse longo, que tipo, deixa eu chegar mais pra trás pra mostrar pra vocês. Mas eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Parte do busto, olha só, com bojo. Tá? E ele tem estampadinho. Depois desce num barrado. Olha que barrado lindo. Olha esse floral. Parte de trás dele, olha só, todo ele. Vazadinho, né? Esse vestido aqui tem busto de 102 a 122 centímetros. 142 centímetros de comprimento, 15 reais. Um, oito, meia. Ó, vamos dar uma sequência. Outro lombe. Olha que lindo que é este longo, gente. Olhem só que divino que ele é. Ele é longo de alcinha, também contém bojo. Olha aqui, ó. Transpassado na parte da frente. Mas olhem só, fundo dele marrom, ó. Com essa estampa linda. E as pessoas continuam ligando, né? Mas a gente interrompe a ligação. Primeiro vocês. Depois a gente vê aqui. Busto. De 100 a 112 centímetros, 146 centímetros de comprimento, 15 reais. 167. Acetinadinho, olha que lindo é esse, meninas. Contém cintinho de amarração. Então, olha a estampa dele. Olha que lindo que ele é. Essa peça tem busto. 78 centímetros, comprimento 92 centímetros. Ele está 15 reais e é o 143. Malha fria geladinho. Olha só, manga longa. Tons de lavanda e lilás. Olha que estampa bonita desse aqui. É um tubinho, né? Ele tem busto de 84 a 100 centímetros, 90 centímetros de comprimento. 15 reais, código 122. Dona Zilz iniciando um novo ciclo hoje, né? Vamos lá, novo ciclo, ciclo de mudanças, né? Que venham coisas boas, maravilhosas pra nós. E olha esse aqui em malha fria também. Elástico na parte da cintura. Tem ombrinho, né? Estampa, olha só, uma pegadinha mais retrô. Fundo preto com detalhes em branco com vermelho. Essa peça tem busto de 110 a 126 centímetros, 96 centímetros de comprimento. 15 reais, 163. Olha esse verde, gente, que lindo. Olha esse aqui, que lindo. Olha essas folhas que maravilhosa. Que ele é, parece um detalhe em... Linho, né? Mas não é. Essa peça aqui tem 114 de busto, 93 centímetros de comprimento, 15 reais, código 203. Olha esse aqui, gente. Mais estilo, mais inverninho. Olha só que estampa linda desse aqui. Detalhe em renda de guipir na parte de cima. E também aqui, ó, no ombro vazadinho. Olha que linda. Essa peça aqui tem busto de 88 a 100 centímetros. 85 centímetros de comprimento, 15 reais, código 199. Outro manga longa, olha só, chegando pra vocês. Abrindo aqui assim, ó, num flarezinho a manga. Ele estampadinho, detalhe em amarração, olha só, com heliose. Ele é forradinho. Olha que estampa linda. Essa peça aqui tem busto 112 centímetros, 90 centímetros de comprimento, 15 reais, 215. Outro, olha só, esse aqui já é um midi. Olha que lindo esse floral, meninas. Ele é meia manga, em viscose, detalhe de botõezinhos na parte da frente. Olha que show que é essa peça aqui. Olha que vestido lindo. Uma chamise, não é verdade? 106 de busto, 102 centímetros de comprimento. 15 reais, 166. Tô dizendo pra vocês que a gente, nós nos puxamos, né, na separação das peças pra vocês. Outro aqui, chegando no GG, olha só, em malha fria. Forradinho, transpassado na parte da frente, fundo dele marinho, olha só, com detalhe em rosa. Essa peça tem busto de 106 a 122 centímetros, 105 centímetros de comprimento, 15 reais, código 160. Gostou? Pede no ATS, 51992, 4254, 50. Olha essa aqui, meninas, que lindo, esse aqui é em amine. Tem a manguinha aqui assim, ó, do ladinho pra disfarçar o bracinho. No estampo é um fundo verde, olha só em amine, super gostoso. Não é malha fria, é amine, hein? Ele tem busto de 92 a 108 centímetros, 85 centímetros de comprimento, 15 reais, 217. Olha aqui em malha fria, olha que lindo, esse aqui é um terracota com flores, olha só que lindo que ele é. Esse aqui é um estilo regatão, né? Ele tem busto de 112 a 128 centímetros, 89 centímetros de comprimento, 15 reais, código 202. Lembrando então que quem comprar no vídeo de hoje está concorrendo a um colar, um par de brincos, um anel e um cinto, são quatro brindes para o vídeo de hoje. E agora aqui pra vocês, nada mais, nada menos que Zara. Olha aqui, vestido da Zara, meninas, olha que linda essa estampa da Zara. Fundinho na cor coral, né? Esse vestido da Zara aqui tem 120 de busto. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ele contém bolso. Ele é em viscose, tá? 120 de busto, 94 centímetros de comprimento, 15 reais, 153. Olha esse que lindo, gente. Todo ele forradinho, com tule estampado, todo bordado. Olha que peça tão linda. Esse vestido aqui maravilhoso. Ele tem busto de 104 a 116 centímetros, 100 centímetros de comprimento, 15 reais. E o código é o 130. Olhem esse aqui, gente. Esse aqui é um Mi. Pra mim, ele fica um Midi. Olha que lindo que ele é. Ele tem detalhes, olha só, com babadinhos aqui, ó. Na parte de cima. Embaixo também. Olha só que lindo que ele é fundo branco, com esse detalhe floral super delicado. Esse aqui é um Neoprene, Neoprene. Ele tem 104 de busto a 118 centímetros, 105 centímetros de comprimento, 15 reais, 181. Aqui nós temos aquele da vovozinha. Olha só, vestido de botões, com botões na parte da frente da vovó. Olha que lindo, gente. Até o botão é lindo, né? Olha aqui. Olha, até o botão é maravilhoso. Esse vestido aqui da vovó, né? A gente chama. Ele tem 114 de busto, 100 centímetros de comprimento. Deixa eu botar aqui a tag aqui. Caiu. Ele está 15 reais e o código dele é 169. Olhem só a listradinha em viscolaicra. Olha só, um vestido midi listradinho. Ponta de estoque. É uma peça nova. Olha só. Marsala com branco, meninas. Olha que linda que é essa peça aqui. Esse vestidinho, ó. Pra usar com alstar. Tá super em alta. Tênizinho baixinho preto. Busto de 80 a 100 centímetros, 111 centímetros de comprimento. 15 reais, 171. Olhem esse. Olha aqui. Olha esses cactos aqui embaixo, meninas. Olha que lindo que é essa estampa desse vestido, meninas. Olhem o barrado dele. Ele é costa de fora, acetinado. Ele tem busto de 78 a 84 centímetros, 83 centímetros de comprimento. 15 reais, 188. Gente, achei lindo o barrado. E vocês? Gamei no barrado. Chamise xadrezinha. Olha só que linda essa chamise. Xadrezinha. Olha a delicadeza, gente. Tons de verde maravilhoso. Essa peça tem 104 centímetros de busto, 88 centímetros de comprimento. Dá até pra usar aberta como um coletão, né? 15 reais, 135. Olha aqui, viscolaicra. Um midi, um longuete, longuete, né? Em viscolaicra. Em viscolaicra. Detalhe, ele é só na parte da frente, ele é só em cirrê. Isso aqui é cirrê. Na parte da frente, ele contém manguinha. Ele tem busto de 100 a 114 centímetros. 111 centímetros de comprimento. 15 reais, código. 152. Vamos ao outro. Olha aqui. Em viscolaicra. Olha que lindo esse tom de amarelo. Golinha mais bobinha, mais abertinha aqui na parte da frente. Estampinha, ele é só em amarelo, gente. Em viscolaicra. Essa peça tem busto de 108 a 122 centímetros. 101 centímetros de comprimento. 15 reais, código. 218. Olha um regatão em malha fria. Olha que lindo esse regatão em malha fria. Fundo preto. Com estampas, olha só. Que lindo esse floral. Esse vestido tem busto de 100 a 114 centímetros. 101 centímetros de comprimento. 15 reais, código 213. Deixa eu pegar uns códigozinhos ali que eu compulei, mas faltou, né? Mas tudo bem, deixa eu pegar um aqui. E aí já vamos dar continuidade. Vestido indiano em viscose. Olha que lindo esse vestido indiano. Em tons de rosa com flores, olha só. Em azul e cinza. Olha que linda. Olha que linda essa estampa desse indiano. Esse vestidinho aqui em viscose. Super fresquinho. Tem 104 de busto. 89 centímetros de comprimento. 15 reais. 156. 156. Aqui nós temos, olha aqui, gente, outro languete. Olha que lindo. Olha que lindo. Esse aqui é viscolinho. Olha essa estampa já começando a chegar nosso verãozinho, veranico. Olha que peça maravilhosa. Olha essas cores super vivas aqui, né? Ele tem 108 de busto. 114 centímetros de comprimento. 15 reais, código 177. Então, com isso, meninas, terminamos o nosso festival de vestidos dessa quinta-feira pela manhã. Lembrando que à tarde aguardamos vocês lá na casa do produtor rural, né? Com muito artesanato, café colonial, tem verdurinhas também da Karen hoje na quinta, né? Amanhã inicia nossa semana forroupilha. Vamos rezar, cruzar os dedos para que o tempo melhore. E nós, dona Zilda, estaremos juntamente com o Brick na estação, expondo no Parque Centenário. Convido todas vocês para irem lá prestigiar. Amanhã, se eu não me engano, a programação começa com os Fagundes na abertura. Então, vai ter bailão, né? E hoje, gente, a gente começa um novo ciclo. Vocês viram que hoje na rede vizinha não teve turco, né? Já começamos com fogo queima e vamos começar com ciclo novo, né? Dando energia para nós. A partir de amanhã, vocês vão ver as belezuras que nós temos aqui no Sul. Quem não é daqui, bastante gaúcho bonito, bastante dança tradicional nos nossos stories para vocês acompanharem e tudo o que estiver ocorrendo também durante esse período, né? Da nossa semana forroupilha. Nossa gratidão imensa por vocês estarem conosco, né? Aqui assistindo o vídeo. Viva um dia de cada vez. Deem pequenos passos. Comemorem, comemorem como nós. Comemoramos o nosso sexto aniversário hoje, né? Brindem a vida. Permitam-se sempre serem felizes. Um forte abraço. Um beijo imenso no coração. E até o próximo vídeo. Um beijo imenso no coração. Obrigado.